Master League no PES 2021 do início ao fim, mas só posso contratar quem faz gol no meu time. E o Paulo Souza já demos um chapéu no Flamengo, ele é o nosso novo treinador aqui no Botafogo. Agradecimentos também ao Bitfoot que já fez esse experimento no FIFA 22, achei bem interessante. Vamos ver aqui no PES o que vai acontecer. Na parte financeira, podem ficar tranquilos, temos quase 50 bilhões em transferências e orçamento de salário. Vamos fazer as nossas regras e a primeira delas é que só podemos contratar durante a janela de transferência. Então vai ser aleatório os times que vão estar disponíveis e os jogadores que vão fazer esses gols contra a gente. Podemos também, inclusive, escolher os times, né? A gente pode pular jogos até achar um time mais interessante aí com alguns bons jogadores. E o primeiro adversário, o Atlético Paranaense na Copa do Brasil, tem o Jean Pierre, que é um bom jogador. Então, bora ver o que vai dar. E pra que não aconteça nenhum tipo de trapaça, a gente já vai colocar aqui, ó, opções de participante. E vamos deixar no modo treinador esse rostinho aí na tela. E a gente nunca vai mexer na formação tática do time apenas quando contratarmos alguém. O Botafogo tá com uma boa defesa. Até agora, o Matheus Babi é o que mais se aproximou de fazer um gol aí pro Atlético Paranaense. O jogo vai acabar e, aparentemente, vai ficar no 0x0. E é isso mesmo que aconteceu. Vamos ter que fazer alguma alteração. Só tivemos um jogo na primeira janela e ficaria bem improvável de buscar reforços. Então, a regra nova é que podemos, sim, buscar qualquer jogador a qualquer instante. Porém, a gente vai escolher as certas partidas pra ver se tem algum jogador bom, se vale a pena ou não. Estamos iniciando aí o Campeonato Brasileiro. A gente foi eliminado da Copa do Brasil. Porém, o segundo jogo contra o Furacão, eu pulei. Então, não conta. É só, realmente, partidas onde a gente vai pro modo treinador. Vamos começar contra o Santos. Tem Havaí, Atlético Goianiense, Ceará e tantos outros. Mas eu vou focar nessa primeira partida porque o Peixe tem o Ricardo Goulart e me interessa bastante. Paulo Souza tá falando pros jogadores. Tomem gol, tomem gol só do Ricardo Goulart. No momento que eu tô gravando, o Marinho ainda não tinha assinado com o Flamengo no patch aqui, pelo menos. E tem também ele, cara. Os dois atacantes aí, bem interessantes. O Lucas Braga também dá pro gasto. E olha só, começamos bem. 18 minutos, Ricardo Goulart já fez um gol. É o nosso novo atacante assim que a janela abrir. E ele marcou mais outro pra garantir. Vamos pro segundo tempo. Terminou realmente 2x0. Bora contratar ele. E, cara, vamos deixar no esquema pra escolher agora um outro time que tem bons jogadores. O Havaí eu vou pular. Pulei mais quatro partidas. A gente perdeu todas. E nesse experimento, o objetivo é não ser rebaixado. Por isso que eu tô com o Botafogo, que é um time mais fraco em questão de overall com os jogadores, pra ter um certo desafio. Partida é contra o São Paulo e eles têm vários jogadores ali bons, cara. Tanto no meio campo, na defesa, quanto no ataque. Patrick quase marcou, hein. Já teve uma chance aí pro São Paulo e ele é uma boa peça pro meio campo. O Nicão, a mesma coisa, quase fez. Primeiro tempo, 0x0. E tem gol do Rigoni, aos 84 minutos. Ele entrou e vai fazer dupla aí com o Ricardo Goulart. Excelente contratação. Rigoni tem 80 de overall. Pulamos aí contra o América. Perdemos de novo, cara. Zero pontos único. O time a não vencer no campeonato até agora. Porém, temos um duelo contra o Atlético Mineiro. E qualquer jogador desse time, mano, vai ser muito importante. Saca que o Vargas quase abriu o placar aos 7 minutos de partida. Nátio Fernandes, a mesma coisa, mais uma chance de gol pro Galo. Que marca aos 77 minutos. Incrível, Hulk. O trio de ataque vai tá bom. Ele teve mais uma chance, mas fim de papo. O Hulk tem 82 de overall. 34 anos de idade aqui no jogo. A gente já vai contratando ele, mano. E já já a janela vai abrir. Vamos ver se com esses reforços o time vai se dar bem ou não. Bora torcer pra gente tomar gol de meio campistas. Agora no Corinthians, que tem o Renato Augusto e o Juliano. Outro detalhe é que a gente precisa vencer, né, mano? Porque senão vamos ser demitidos. Renato Augusto teve a primeira chance da partida aos 31 minutos. E o Xay, pra fazer um a zero, também não conseguiu. William Martel, 79 pro Corinthians. Outra peça muito importante. E ele pode jogar até como meio campista. Se liga que ele joga em várias posições, tanto no meio quanto pelas pontas. E tem 79 de overall. Seguimos na lanterna, mas com 3 pontos. Agora encarando o Palmeiras, que tem jogadores tops aí de todas as posições também. Matheus Nascimento faz pro Botafogo. Olha só, mano. O Gustavo Scarpa quase desconta. Empata o jogo, aliás. Eu acho que a gente não vai tomar gol do Verdão. E vamos conseguir a primeira vitória no modo treinador. O líder do campeonato é o Corinthians com 29. O Botafogo tá com 6. O objetivo é sair da zona da degola. E a janela abriu. Ou melhor, a gente venceu mais uma partida diante do Furacão. 4x0. O Botafogo vai subindo. Todos os contratados estão chegando. Destaque pro incrível Hulk, que já é apresentado ao CT do Fogão. Vou deixar o Hulk pra jogar de centroavante. O Rigoni vai jogar na ponta direita. Vamos adiantá-lo. Deixar ele ir como atacante realmente. E temos mais duas opções. O William, cara. Ele vai jogar também lá no meio. Vai ser o nosso camisa 10. O pensador com 76. Já o Ricardo Goulart é centroavante. Mas vamos improvisá-lo ali na ponta esquerda. Pra jogar como segundo atacante. Rendendo 74. É hora de ver se valeu a pena esses reforços que fizeram gol no nosso time. Deu excelente logo de cara. 4x0 pra cima do Fluminense. Olha o Botafogo finalmente saindo da zona. Não. Da primeira posição pra baixo, né? A lanterna. O primeiro turno acabou. Batemos o Cuiabá por 1x0. E o Botafogo já é o antepenúltimo. Colocado a 3 pontos de sair da zona. E ao final de tudo a gente vai ver quantos gols fizeram os nossos contratados. 31ª rodada. Vencemos. Empatamos com o Goiás. E o Botafogo caiu pra 19ª colocação. Não tá vida fácil. Batemos o Flamengo por 2x0. Agora faltam 3 rodadas pro fim. E o time tá a 2 pontos de sair dessa zona do rebaixamento. Cara, vamos lá. Vamos acreditar. Empate contra o Coxa não é tão ruim porque foi fora de casa. Porém o Atlético Goianiense venceu e abriu 4 pontos dessa zona. Então agora tem que vencer os dois últimos e secar os adversários. 2x0 pra cima do Red Bull mais o Atlético Goianiense venceu o Fluminense por 3x0. O lado positivo disso tudo é que com 41 pontos... É, não tem lado positivo. Ah não, tem o Inter ainda, cara. O Internacional venceu o Havaí e entrou pra zona. A gente tá a 2 pontos de sair. E um ponto do Havaí, que é o 17º. Ainda vamos ser rebaixados. Mais dois do Inter. A nossa última esperança. Então vamos lá, né? Bora ver o que vai acontecer. Temos que vencer. Empatamos. O Havaí perdeu. E o Internacional venceu. Ah, então não adiantaria nada. A gente foi rebaixado. Pelo menos ficamos ainda em 17º para um time que ficou praticamente o primeiro turno inteiro sem somar pontos. A gente fez uma grande vantagem com os novos reforços. E eu digo isso tanto, olha só. Ricardo Goulart e Hulk eleitos aí os craques da temporada na seleção da temporada. E ao final disso tudo, o Rigoni marcou 9 gols, deu uma assistência. Ricardo Goulart fez 8, deu 7 assistências. O Willian, 6 gols marcados, nenhuma assistência. E o Hulk com 7 gols e 3 passes para gol. A melhor média dos 4 contratados foi do Hulk e também do Rigoni, 6.2. Inclusive a melhor do time inteiro. Tamo junto sempre. E até qualquer hora com outro experimento. Se quiserem desse, comentem aí. A gente faz com outro time que esteja com um elenco muito fraco. Para a gente tentar torcer e tomar gol de jogadores bons para contratá-los e tentar não ser rebaixado. Tamo junto e até a próxima.